O repórter Victor Cardoso para a gente falar dos cortes de energia por causa do Vendaval. Boa tarde, Victor. Boa tarde, Índio. Boa tarde para todo mundo que está assistindo o Tribuna. É o seguinte, nós estamos aqui na Copéu justamente para continuar falando a respeito desse assunto. Vou perguntar aqui para o Nelson Marques, que está ao meu lado, exatamente sobre essa situação aí de Munhoz de Melo. Lá já foi realigada a energia, mas qual o posicionamento da Copéu, o que esse produtor deve fazer? Boa tarde, Victor. Boa tarde, Índio. Esse produtor, ele deve procurar um técnico especializado nessa área, solicitar um laudo. E no laudo, esse técnico, obviamente, vai apor um parecer e entregar para o produtor. O produtor de posse desse laudo, ele procura um atendimento da Copéu e solicita um ressarcimento do prejuízo. Esse ressarcimento, ele vai para uma comissão que analisa se a falha é da Copéu. Se houve falha da Copéu, o pedido dele, obviamente, será deferido. E aí ele recebe os danos. A gente recebeu várias mensagens, enfim, vários lugares aí, né, que tiveram esses problemas. O Jardim Castelo, por exemplo, em Sarandí, está sem energia desde quinta-feira. Os moradores ali estão até retirando alimentos, levando para casas de parentes, vizinhos. Tem também a questão do açougue, que já fechou. Conta para a gente, tem previsão aí, que pelo menos a informação é que eles ligaram na Copéu, que seria até segunda-feira. Como que é isso? Olha, Vitor, nós estamos com uma sequência de três temporais. No sábado, na terça e agora na quinta-feira. Esse último com uma gravidade enorme. E a previsão realmente de estabelecer o fornecimento para 100% da população é até segunda-feira. Pode ser, a Copéu tem equipe lá neste Jardim. Pode ser que hoje ainda ele tenha energia. Mas dependendo aqui, se tiver poste no chão, aí provavelmente o restabelecimento terminará somente na segunda-feira, na próxima segunda. E aqui em Maringá, como que está a situação? Ainda tem bairros aí sem energia também, né? Na região noroeste, esse temporal, diferente dos anteriores, ele atingiu toda a região noroeste do estado do Paraná, toda a região norte e toda a região oeste do estado do Paraná. Na região noroeste, que compreende Maringá, os municípios próximos de Campo Morão, de Humuarama, de Paranavaí, ainda possui em torno de 25 mil consumidores sem energia. Em Maringá, hoje, nesse momento, estamos com aproximadamente 6 mil consumidores sem energia. E em Paranavaí, a segunda cidade com o maior número de consumidores sem energia, em torno de 1.100 consumidores. Mas nesse evento, caiu em torno de 130 postos, né? É um trabalho cansativo e que demanda tempo. E a previsão também seria até segunda-feira, é isso? É, finalizar todo o processo é segunda-feira. Mas está diminuindo gradativamente. De ontem para hoje, nós conseguimos energizar e implantar poste, cortar árvore de mais de 15 mil consumidores. Tá certo, Nelson. Muito obrigado pelas informações. É isso. Voltamos ao estúdio. É contigo, Índio. Muito obrigado a você, Vitor. Obrigado a você, Alex Magoas e ao Nelson, né? Representando a Coppel e dando a explicação. Até durante a reportagem aí sobre a morte dos peixes, né? Tchau, tchau.